Bom dia, boa tarde, boa noite meus seguidores, sou o capitão amador José Vaz e no vídeo de hoje vamos falar dos itens obrigatórios na nossa embarcação do tipo médio porte. Primeiro item, obrigatório, nós temos que ter a nossa bandeira nacional, caso a navegação seja noturna, luz em específico a nossa aqui, branca circular. Outros acessórios que a gente tem que ter a bordo, obrigatório, nós temos aqui a nossa âncora, então âncora 20 metros de cabo, no mínimo, eu sempre aconselho a ter em torno de 50 metros de cabo, obrigatório. Nosso extintor de incêndio, nosso tipo aqui, pó químico pressurizado, ampola de 1 kg, obrigatório ter a bordo. A nossa lanterna, dispositivo luminoso, incluindo pilha sobressalente, nós temos que ter a bordo, para pedido de socorro SOS. O nosso dispositivo sonoro, podendo ser a buzina da embarcação, ou no caso aqui um apito. E a nossa boia circular, com seu respectivo cabo do tipo retinida, 20 metros de cabo retinida, presa a nossa boia. Quando a navegação for interior, não necessita de dispositivo luminoso acoplado a ela. Quando a navegação for costeira, aí já se torna obrigatório ainda ter o dispositivo luminoso afixado aí a nossa boia circular. Lembre-se pessoal, esses acessórios são obrigatórios na nossa embarcação. E por situação aí de inspeção naval, abordagem da Capitania dos Portos, ela pode pedir para ver esses respectivos itens. Além de serem da parte de segurança, você tem que ter ele sempre para pronto uso. Então, esse é um vídeo rápido sobre os acessórios obrigatórios na nossa embarcação. Deixe seus comentários, se inscreva no canal, ative o sino para mais novidades da área náutica. E lembre-se sempre meus seguidores, navegação é ciência, é arte. Até o próximo vídeo pessoal!